Esse vídeo aqui você sabe pra quem tem que mandar Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você resistir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Dizem pedaço que eu mereci Então pra sempre, amigo, sim Se Deus quiser É...